Olá, amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutarco e tivemos aí grandes ondas de energia que chegaram em nosso planeta, dois picos de 70 hertz na ressonância Shuma e outro de 50 de um padrão de 7.80, ou seja, queridos irmãos, estamos aí recebendo energias cósmicas para esta grande transformação da humanidade, do planeta Gaia, da Mãe Terra, para o grande despertar em massa da humanidade e fazer com que a frequência vibracional se eleve cada vez mais. Com certeza, amados irmãos, estamos aí em alinhamentos cósmicos, nos alinhando também ao Sol Central, ao Centro Galáctico, tivemos aí no último dia um eclipse lunar, teremos agora, se eu não me engano, dia 14, primeiro teremos um portal 1212, né, agora no próximo no próximo dia 12 de dezembro, o portal 1212, que também traz ótimas energias, logo em seguida um eclipse solar, dia 14, e o solstício, o grande alinhamento da conjunção cósmica entre Júpiter e Saturno, né, que se tornará a grande estrela de Natal em nosso céu, uma luz grande, né, e também o solstício e também o alinhamento aí, vamos dizer, galáctico, né, que teremos aí dia 21, né, Pleiadianos, outros grandes irmãos, sempre estão falando aí este ano inteiro que teremos grandes mudanças a partir do dia 21, eles falam sobre o flash solar, né, no dia 21 de dezembro, eu não posso, vamos dizer assim, afirmar que isto vai acontecer, porque para mim, somente o Pai, Criador, sabe quando isto vai acontecer, como Cristo disse, né, nem mesmo eu, nem os anjos, somente o Pai sabe quando, mas de qualquer forma, temos que nos preparar diariamente, teremos aí dias também difíceis, pois essas energias vêm de uma forma intensificar a vibração do planeta e ao mesmo tempo que elas chegam a certa pessoas também que vibram baixo e faz com que há um conflito energético, tanto no planeta, tanto na Mãe Gaia, pois em algumas regiões da Mãe Terra, ainda há conflitos de batalhas, certo, conflitos de batalhas até religiosas, conflitos também, vamos dizer, de muita dor, né, em algumas regiões, principalmente pela fome, pela pobreza, pela carência de saúde e além daqueles atritos em regiões que os poderosos querem guerrear para ter mais petróleo, entre outras coisas, conflitos também entre países ali e estas regiões energéticas são energias baixas e quando chega às energias mais sutis, mais intensas, há este conflito. De qualquer forma, queridos irmãos, o mais importante durante esses dias que nós temos que viver, nesta reta final, né, para a grande ascensão do nosso planeta, da humanidade, que estamos aí dentro da era de aquário, a última era, né, profetizada pelos maias, por todos os nossos irmãos também, a era que realmente iríamos chegar, a era dourada, né, e estamos aí nessa reta final, nos preparando para grandes avanços, tanto interior de cada um, individual de cada um, como também coletivo. Então, nesses momentos, queridos irmãos, temos que estarmos equilibrados, como eu sempre digo, são provações e desafios que teremos nesses próximos dias, nesses próximos tempos, e precisamos também não só pensar em nós mesmos, mas ter paciência com o próximo, pois nem todos estão aí trilhando este caminho da luz, iluminando o seu ser, e muitos ainda ao nosso redor estão adormecidos, suscetíveis também a errar, como nós também, né, não somos perfeitos, buscamos, é, sermos melhores, é esta nossa vontade maior, mas também temos sintomas, né, tanto físicos, psicológicos, temos os nossos momentos também de precisar manter a calma e avançar, mas com confiança, sem medo, pois tudo vai dar certo. Ainda este mês de dezembro, não acabou o ano de 2020, temos desafios pela frente, mas serão desafios cada vez mais harmoniosos para nós, que estamos justamente buscando manter-nos em amor, em amor incondicional, e isto é o que faz com que esta grande transição, essa grande mudança, aconteça de uma forma um pouco mais amena, coletivamente. E queridos, receberemos mais ondas de energia, como aconteceu, 70 hertz, se a gente for somar duas vezes 70, mais 50, tivemos mais de 200 hertz de energia, né, no planeta. Então, a quinta dimensão é quando se mantiver acima de 40 hertz, mas essas ondas não estão para brincadeira, não, estão chegando aqui avassaladoras, estão chegando aqui realmente para sacudir esse planeta, sacudir a humanidade, fazer com que todos acordem, todos despertem, né, e possam estar juntos com todos nós, aí numa nova terra, nesta era dourada, de luz e de amor. Queridos irmãos, nesses dias de dezembro, manterei vocês informados sobre tudo o que está acontecendo, sobre, manterei também mensagens dos nossos irmãos aí, que falarão sobre este momento do dia 21, um, tanto também do Portal 12 e 12, do Eclipse Solar, dia 14, e vamos ficar atentos em todos os vídeos e mensagens que eu passar. Eu estou vendo nos comentários, nos comentários, às vezes, as pessoas, ah, essa mensagem eu não entendi, né, não captei a vossa mensagem. Então procure ver de novo o vídeo, estar em um lugar mais tranquilo, mais silencioso, entendeu? Para prestar atenção, não estar afobado, né, estar relaxado, com a mente aberta, para poder não só também ouvir o vídeo, ver as informações, mas também assimilá-las, né, senti-las, sentir as informações que chegam. É isso que é importante, acima de tudo. Vocês têm que se abrir para essas mensagens tocarem seus corações e também abrir cada vez mais a sua mente, a sua consciência. Se você não entendeu, volte uma parte que você não entendeu, volte um pouquinho, ah, deixa eu ver de novo, volte determinada parte ou o próprio vídeo inteiro e veja com calma, pois se faz muito necessário agora esta atenção para as mensagens dos nossos irmãos, porque eles também escrevem e enviam essas mensagens com muitos códigos. Quando eu despertei, queridos irmãos, diariamente eu ficava ouvindo, vendo as mensagens, tanto antigas quanto as recentes, porque eu aprendi muito com tudo isso. E isto nos traz sabedoria e nos envolve também a buscar o nosso eu superior e poder expandir nossa consciência. Perfeito? Bom, queridos irmãos, fiquem atentos então aos próximos vídeos. Vamos juntos nessa grande jornada de amor e luz, porque a vitória é nossa. E é mais uma vitória da luz. Bênçãos a todos, amo vocês, até a próxima. Vitória da Luz 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri